E vendo um pouquinho dessa história, Júlia, eu vi que você participou do Aprendiz, né, do Roberto Justus. Como que surgiu essa possibilidade? Como foi essa experiência? Ai, meu Deus, que eu compro por onde começamos. Bom, essa foi uma edição diferente, né, porque acho que fazia cinco anos que tinha sido o último episódio. O último episódio acho que tinha sido com celebridades. E aí o nosso foi influenciadoras digitais. Então o convite surgiu deles. Eles que vieram atrás, eles que convidaram todo mundo. Não fomos ninguém lá do programa que se inscreveu, né. E assim, na época eu ficava meio assim, porque obviamente todo mundo já sabia a fama dos justos, né, de ver os programas. E falava, meu, vou ser humilhado, mas isso é a coisa mais horrível do mundo. Meu Deus, né, minha família também, meu Deus, não faça isso. Você vai sair mal. E aí eu falei, cara, também se eu não for, vai ser muito pior. Porque eu vou ficar o resto da minha vida. E se eu tivesse ido? Ai, se tivesse, sim, 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 sim. Eu falei, quer saber, eu vou. Fui, mas assim, eu não gostei muito, sabe? Eu não gostei muito, já falei isso várias vezes, não tem o menor problema. A experiência foi legal, mas eu acho que várias coisas me fizeram não curtir tanto. Eu acho que o momento de vida que eu tava, onde talvez eu estivesse um pouco mais insegura naquele momento, sabe? Eu tava caminhando na minha jornada, sei quem eu sou hoje, óbvio. Óbvio que hoje eu estou caminhando para a minha jornada de amanhã e essas coisas filosóficas, né? Mas eu sinto que eu tava ainda ali meio que desbravando, sabe? Mesmo quem eu era. Eu tava num momento, assim, meio de... Ai, vai... Não é exatamente um reality show, é, mas não é, sabe? É uma coisa super séria, só que eu esqueci meio que era um reality, sabe? Que precisa ter a outra parte, que precisa ter algumas coisinhas meio chatas. E eu acho que eu não fui muito preparada para isso, assim. Então, eu também cheguei lá, encontrei um amigo meu lá, né? Na época. E eu falei, que bom que você tá aqui, meu Deus, que coincidência. E foi a maior decepção da minha vida. Então, aquilo só me fez afundar mais ainda, sabe? Então, foi uma experiência, assim, que... Ah, não foi das melhores, né? E eu ainda tive que encerrar todos os contratos que eu tinha. Então, na época, eu tava com alguns contratos, com bancos e... Pessoas muito legais, sabe? Coisas bem bacanas mesmo. E eu tive que encerrar os contratos, porque tinha os patrocinadores do programa. E aí, eu pensei, não, tudo bem, eu vou conseguir tudo de volta, não é mesmo? Eu não consegui nada, tipo, nada. Porque, infelizmente, o programa não foi muito bem, né? Então, eu não consegui nem seguidor, nem dinheiro, nem nada. Então, foi essa a minha experiência. Mas, assim, se eu tivesse que voltar hoje, eu não sei se eu voltaria, sinceramente. Não, se eu tivesse que voltar, eu ia voltar uma pessoa muito diferente, assim. Mas muito diferente daquela pessoa que eu fui, sabe? Porque o tempo vai nos amadurecendo, né? Vai mostrando as coisas, assim. Mas é difícil, viu? Não é uma experiência muito fácil, não. Então, porque, sabe, Jennifer? Lá tinham dois grupos, a gente tinha mais ou menos 18 pessoas no total. E, às vezes, as provas duravam três dias. Tipo, a gente começava às sete da manhã e ia até às nove da noite, literalmente, trabalhando. E isso era passado no programa, tipo, em dez minutos. Sendo que no meio tinha comercial, tinha um monte de coisa. Então, é muito assim, ó. Se, por exemplo, a câmera me pega duas vezes, assim. Pronto, você é a sonolenta. Se a câmera te pega muito, assim, tipo. Pronto, você é a brava, sabe? Você, eu não sei o quê. Então, não dá nem pra você se expor direito. E foi até interessante. Porque as pessoas que viam nas minhas redes sociais, eram muito diferentes. Eu falei, sim, né? Editado. Tipo, tinha um monte de gente. Eu mal aparecia. Tinha programa que eu só apareci. Falando, ah, pronto, acabou. Então, é isso. Foi uma experiência. Podia dizer que foi uma experiência. Às vezes a gente fala... Tem situações que a gente passa, né? A gente conversa muito. Se pudesse voltar atrás, você faria? Aconteceu, né? Umas coisas, assim, que a Jennifer perguntou pra mim. Você faria isso de novo? Eu falei, faria. Porque eu só ia saber como foi se eu tivesse feito. Você só tá aqui hoje porque você fez, né? Exatamente. Dando certo ou errado. O errado a gente aprende, né? A gente vê como as coisas são e como é que... E a gente vai ganhando experiência. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, acho que... A gente detém. A gente vai fazer isso. Obrigado.